resposta 17 milhões e não se fala mais nisso e não se fala mais isso é a pegar ou largar exatamente cara vou te falar que minha família hoje ela é uma coisa bem sua família o que você nem liga pra sua família quem que é minha família não sei eu não tenho irmão eu só tenho o imp cara eu tô precisando de um sobrinho velho tá vendo albara você mano a adoção do albara vai virar árvore genealógica do carai não tem também o como é que é o noa meu tio maior que o cocudinho ele aparece só em época de cara transferência foi feita irmão seja bem-vindo oficialmente minha família foi um prazer te adotar filhos filha é porque eu não consigo ainda chamar você de filho velho eu te chamo de irmão é cringe não é cringe velho deixa eu te chamar só de albara ou albarinha albarinha abaréö irmão não fui que cheguei maçãs não vem 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 vem